Olá pessoal para quem gosta de Ford Escape esse é o carro para você preto 2013 64 mil milhas aqui tem outro 2013 só que tá com 100 mil milhas então falei que eu vou mostrar isso aqui para vocês melhor falar vamos chegar aqui 64 mil milhas os bancos são de couro com a costurinha branca airbag por dentro assim é tudo automático ar-condicionado claro né tudo aquilo o carrinho bacana meu aplicativo falou que vale 21 mil dólares tá bom vinte e um mil tem a bússola ali e ali está a bússola tá tentando conectar o telefone temperatura o que será que eu uso um bom então por dentro é assim um pouquinho apertado aqui dentro viu um pouco mais para trás aqui tá legal que tem o aquecimento dos bancos deixa eu baixar ele para o aquecimento dos bancos aqui você guardar o gigão também tem o USB USB card você coloca ali não USB card USB fica aqui então espero que vocês gostem do carrinho aí Microsoft Sync muito legal muito bacana deixa eu desligar ele mostrar e aí 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 o que força bichinho cara é só que o motorzinho 2.0 Deixa eu dar uma volta aqui Antes que eu me esqueço De onde foi que eu peguei ele Desculpa aí pessoal É difícil com uma mão aqui Não tem força cara 4 cilindros Deve ser bem econômico Estacionar ele Mais ou menos por aqui Vou almoçar pra vocês Aqui atrás Tem espaço aí cara Com certeza Carril bonito Tudo de couro Airbags por todo lado Deixa eu mostrar a frente dele pra vocês Como é que é Legal LED aí em cima Luzinha LED aqui atrás SEL Escape Ford Bom Tapetinho estão aí Bacana Esses bancos vão pra frente Tem todo esse espaço aqui atrás Um pouquinho baixo Mas é o estilo do carro né E um hit aí Legal Deve ser pra levar uma coisa muito pesada atrás Mas De qualquer maneira Ok Então o outrozinho dele Tem que ser 4 cilindros Não tem tanta força não 2.0 litro 2.5 Uma coisa assim Óleo 530 EcoBoost EcoBoost Bacaninha cara Tá bom Vocês que gostam Esse tipo de carro aí Olha Meu aplicativo Não me deu preço Ou me deu Ah é É 21 mil dólares Tá bom 21 mil Quer dizer Só que Isso depende da milhagem Não acho que coloquei a milhagem certa Mas é mais ou menos por aí 21 21 mil 21 mil dólares Ah Esse aqui a gente consegue aqui Ele por uns 16 Falou Se vale isso aí Legal Já na construção Você vai pagar Uns 23 24 por ele Aqui tá 21 Quer dizer Aqui a gente vai conseguir Mais ou menos por aí 16 17 mil Uma coisa assim Tá bom Espero que vocês gostaram do carrinho Falou Bacana Muita força É isso aí pessoal Fica com Deus todo mundo E a gente começa na próxima Tá legal Vou tirar você no mais carro Pra vocês aí Falou Tchau tchau